um novo break aqui para separar as perninhas do personagem ok agora sim selecionamos o corpo mais uma vez na parte das orelhas aqui eu acho que é interessante a gente separar também então vamos lá na vista front, botão F eu vou pegar agora a ferramenta laço para poder tirar essa seleção com Alt pressionado vamos tirar a seleção aqui das orelhas do personagem olhamos aqui na parte de trás com muito cuidado sempre para não tirar a seleção a mais ou a menos eu vou tirar essa seleção aqui e aqui também separamos aqui com o break novamente para separar o corpo das orelhas e agora voltando no corpo mais uma vez vamos lá na vista left, botão L tiramos a seleção da parte da frente do corpo agora sim com a ferramenta retângulo tiramos aqui a parte da frente do corpo por completo e damos um novo break para poder separar caso contrário não vai separar as duas áreas então break, separamos aqui as duas áreas bom, depois de feito isso todo esse processo eu preciso fazer aqui a separação do braço porque o braço é um cone mas esse cone ele precisa abrir para poder fazer o efeito da malha do tecido então aqui no caso do braço eu vou selecionar essa edge aqui que está bem escondidinha aqui na parte de baixo do braço do personagem vou selecionar essa outra edge aqui também e vamos fazer um loop dentro do painel então vamos vir aqui no braço que é essa parte aqui fazemos um loop vejam que selecionou essa área e essa outra área aqui também e vamos fazer o break para poder quebrar essa linha depois de feito o break vejam que vai aparecer uma linha roxa aqui no meio separando essa área do braço fazemos o mesmo aqui nas perninhas do personagem vou selecionar essas duas linhas aqui vamos lá na vista front a vista front fazemos aqui um loop para poder selecionar essa parte de baixo aqui das perninhas fazemos um break para separar e temos as pernas separadas para finalizar vamos selecionar essa perna aqui vou selecionar através da seleção de faces e vamos fazer aqui a abertura como eu falei para vocês vamos fazer uma espécie de abertura do nosso mapeamento então com esse cone entre aspas selecionado vamos ir aqui no tools relax e vamos aplicar um relax by polygon angles então aplicamos o relax ele vai abrir a perninha aqui do personagem veja que já fez o mapeamento perfeito aqui das pernas pego essa outra perna aqui e aplico o relax também então apliquei o relax relax foi aplicado a essa outra perninha no braço mesmo procedimento pegamos aqui os braços do personagem aplicamos o relax aqui nesse relax veja o que ficou contido aqui essa parte logo no início para a gente poder melhorar isso aqui é só separar essa área então vamos pegar esses pontinhos de vertex selecioná-los jogamos eles para distante aqui do nosso mapeamento e aplicamos o relax novamente então start relax veja o que já melhorou pego esses pontinhos relax pego os pontinhos novamente e aplicamos o relax mais algumas vezes aqui bom aqui nessa área para a gente poder facilitar aqui a nossa seleção eu vou pegar aqui a nossa seleção dos vértices vamos aplicar o soft selection seleção suave vou distanciar aqui mais uma vez aumentando o fell off distanciamos e aplicamos o start relax veja que aos poucos nós vamos abrindo aqui o nosso mapeamento aqui eu acredito que já esteja bom vamos ver só esse restante aqui aplicamos o relax vamos fazer o mesmo lá no outro braço posso selecionar tudo e aplicar o relax mais uma vez nesse braço selecionamos os pontinhos de vertex aqui de maneira individual e aplicamos o relax veja que eu vou abrindo aqui agora o mapeamento voltamos aqui com o relax nessa área aqui só afastamos para não dar o chamado overlapping que é quando o mapeamento sobrepõe uma área a outra aqui já está bom mesmo procedimento aqui abaixo puxamos aqui através do relax bom continuando aqui no nosso personagem o corpo ainda tem bastante áreas esticadas aqui eu preciso deixar os quadradinhos do mesmo tamanho então vamos selecionar aqui agora a área do corpo vou tirar o soft selection não preciso dele mais por enquanto pegamos a parte das costas aqui do nosso personagem aplicamos o relax vejam que o relax vai deixar os quadradinhos quase que do mesmo tamanho ou pelo menos na porcentagem aqui nessa parte da frente eu vou tirar a seleção dela vou deixar que ela pertence a essa parte da frente então faço um break aqui para poder separar aplicamos um novo relax perfeito vamos juntar agora essa parte aqui na frente do nosso personagem aplicando o nosso planar mapping primeiro o planar mapping vai juntar essas duas áreas aqui na parte das perninhas eu também vou precisar separar vejam que aqui seria mais ou menos um cone assim como o exemplo lá da perninha do personagem eu vou precisar separar aqui também então vamos selecionar essa área vamos ver aqui como que está a seleção selecionou logo aqui abaixo aplicamos um break fazemos o mesmo procedimento aqui do outro lado vamos selecionar essas linhas aqui e aplicamos também um novo break para poder quebrar selecionamos todos esses polígonos e aplicamos o relax mais uma vez então start relax relax aqui não funcionou porque eu acabei selecionando essa parte aqui não por completo foi somente até essa área então vamos fazer o seguinte aqui eu acabei selecionando esse local que não dá o looping que nós chamamos de looping completo então preciso selecionar aqui outra área vamos fazer um ctrl z para desfazer essa alteração aqui eu vou até avançar um pouquinho mais no ctrl z para tirar essa seleção aqui perfeito selecionamos essa área aqui agora vamos tirar a seleção do elemento selecionamos essa edge perfeito vou procurar ela aqui vejam que selecionou toda essa área agora sim fazemos um break faço o mesmo procedimento aqui do outro lado fazemos um novo break e agora sim aplicamos o relax ao nosso modelo vamos lá em relax mais uma vez aplicamos o relax e vejo que abriu perfeitamente aqui o nosso cluster que é a nossa área de mapeamento bom vamos ver agora que na área da orelha aqui ainda está bem distorcido então vamos selecionar a orelha vamos aplicar o relax diretamente aqui a nossa orelha também e observe que ela começa a rotacionar quando o nosso cluster fica rotacionando significa que nós precisamos abrir mais esse mapeamento que é o caso aqui da necessidade de abrir essa parte aqui de cima da orelha bom para a gente poder fazer isso aqui eu vou selecionar essa área aqui de trás da orelha vamos selecionar até essa parte de cima aqui mais ou menos e vamos fazer um break faço o mesmo lá na outra orelha já de uma vez então pego aqui a seleção das edges seleciono até essa área fazemos um novo break selecionamos a orelha mais uma vez e vamos aplicar o relax mais uma vez a essa orelha vejam que ela começa a rotacionar aqui infinitamente e eu não quero isso também mais uma vez eu percebo que não está legal essa abertura então vou fazer ao contrário agora ctrl z para desfazermos aqui essa abertura e vamos abrir essa edge aqui da frente então vou abrir essas duas edges vamos abrir essa outra edge aqui também fazemos o break mais uma vez selecionamos essa orelha e aplicamos o relax agora sim já ficou melhor o mapeamento já se aplicou de uma forma melhor e de uma outra forma ainda de fazer esse mapeamento seria isolando a parte de trás da parte da frente então vamos pegar aqui a ferramenta laço para facilitar aqui a nossa seleção vamos tirar a parte de trás faço aqui mais um planar mapping para deixar essa parte da orelha aqui vamos ver se está tudo certinho agora aplicamos um relax vejam que o relaxamento ficou perfeito pego a parte de trás da orelha e aplicamos mais um relax mesmo procedimento na outra orelha também então seleciono aqui primeiro a parte de trás a parte da frente aliás aplicamos um break e um relax vejam aí que o relaxamento aconteceu faço o mesmo aqui na parte de trás da orelha relax mais uma vez e o relaxamento também aconteceu agora eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma coisa notem que os quadradinhos estão de tamanhos diferentes e acabou que eu esqueci de fazer o mapeamento aqui do focinho então vamos voltar aqui no focinho só para terminar na parte do focinho eu vou selecionar toda essa área aqui de baixo já que o focinho também é um cone e eu preciso abrir essa parte do cone então vamos selecionar essa linha aqui de baixo do focinho que é essa linha de baixo aqui vamos fazer um break para poder abrir esse focinho por completo e vamos aplicar o relax a ele também então aplicamos o relax ele vai deformar aqui no início mas depois ele vai voltar aqui a abrir novamente e vejo que o focinho abriu perfeitamente aqui através do mapeamento então fazemos um stop aqui paramos por enquanto vamos lá no nariz agora nariz mais uma vez vou selecionar e aplicar um relax e temos aqui a distribuição do mapeamento no nariz agora sim parece que está tudo ok as patinhas eu não sei se eu já fiz todo o mapeamento deixa eu ver aqui vou conferir se todo o mapeamento já está ok nas patinhas de baixo não foi mapeado então aplicamos aqui o relax nas duas patinhas na patinha do braço do personagem também tenho que aplicar então selecionei uma das patinhas aplicamos o relax vou selecionar aqui a outra patinha está logo aqui atrás selecionamos a patinha e aplicamos o relax também bom como eu havia falado para vocês agora nós temos um problema aqui do tamanho desses boxes digamos assim eu quero que esses boxes fiquem todos em um tamanho proporcional eu não quero que fique um pequenininho e um grande então preciso normalizar o tamanho dessa textura e para que eu preciso normalizar agora vamos voltar ao exemplo lá da textura que eu mostrei para vocês no início aqui nessa textura criada no photoshop nós temos um pelo e esse pelo recebe repetições então quando eu faço aqui a redução desse pelo e faço uma cópia dele aqui na horizontal por exemplo ele vai receber o que nós chamamos de tiling e na vertical também ele vai receber o mesmo tiling então vamos pegar aqui na vertical vou copiar e veja que ele vai emendar quantas vezes eu precisar multiplicar esse pelo lá dentro do mapeamento quando eu aplicar esse pelo vamos voltar aqui no photoshop e vou salvar esse arquivo aqui com o pelo então salvei voltamos lá no 3ds max agora e veja que o pelo foi aplicado ao nosso personagem só que em algumas partes o pelo vai ficar grande e em outras partes o pelo vai ficar pequeno e aí e aí Legenda Adriana Zanotto